É, o filme que vai ser, me chama que eu vou é o documentário, e o filme vai ser, qual vai ser o título do filme? Meu sangue ferve por você, olha que criatividade, o documentário me chama que eu vou e o filme meu sangue ferve, é a história de amor entre eu e a minha mulher, que não me peçam pra contar agora, senão vocês vão ter que usar pelo menos uns 10 capítulos, vai vir lá série, o Magal falando, eu conheci minha mulher e pedi em casamento no dia que conheci, caralho, no dia que eu vi, isso foi o amor fulminante mais incrível que eu já vi na minha vida, e as pessoas conhecem essa história, porque depois disso nós nos vimos três vezes e nos casamos, e aí, e ela realmente é o amor da minha vida, ela sabe disso, pra desculpar todas as gafes que eu dei hoje, mas ela sabe muito bem disso, tá aí, então vem um filme aí, que é meu sangue ferve por você, que já tinha até os atores escolhidos antes da pandemia, já tinham as locações, vai ser filmado quase todo na Bahia, porque ela é baiana, e eu a conheci na Bahia, e os atores já estavam todos escolhidos, Luiz Miranda vai participar, tem vários atores que vão participar, e outros que não podem, porque estão nas novelas novas da Globo, não vão poder fazer o filme, enfim, é filme pra ano que vem, pra final do ano que vem, mas eu ia falar desse filme, porque eu ia falar da vida com a minha mulher, eu conheci minha mulher e no primeiro dia pedi em casamento, porque foi um, foi uma mensagem que eu não sei de onde eu recebi, alguma coisa me iluminou e disse, essa mulher é a mulher da tua vida pra todo sempre. Mas em que contexto você estava, em que você encontrou ela? Eu era o Sidney Magal, você imagina isso, em 1979. E você já era famosão? Pô, em 79 foi o auge da minha carreira. Então, eu, Sidney Magal, vou fazer um programa, vou ter que contar um pedacinho, vou fazer um programa de televisão, chego lá, tem 45 estudantes, candidatas a Marbella Estudante de Salvador, cada uma representando uma escola, e todas com uma faixa de 15, 16 anos de idade, e eu com 29, você imagina. Chego eu lá, o ídolo, Sidney Magal, vai dar uma entrevista, a mulherada, Aí, eu entrei acostumado a ver aquilo ali e tal, e quando eu entrei no programa, eu olhei pras meninas e a minha mulher estava no meio. E aí, eu olhei pra ela e digo, meu Deus, o que é isto? Parei e pensei comigo mesma, e eu vivia com uma pessoa há quatro anos. Eu digo, o que é isso? Gente, não sei, pede pra essas meninas não irem embora agora, ficarem até o final do programa, pelo amor de Deus. Foi assim. Aí, o menino disse, o que é que houve? Magal, aqui é Bahia, aqui é Nordeste, as meninas são novinhas, você já tem 29, você está querendo passar a menina na cara. Eu digo, não, não, é que ali no meio daquelas meninas está a minha mulher, o amor da minha vida, que vai viver comigo pra sempre, e vai ser mãe dos meus filhos. Ele disse, você está de brincadeira comigo? Eu digo, não, é verdade, eu quero que você diga isso pra ela. Aí, ele foi e disse pra ela, convidou ela pra ir no hotel, a mãe dela não deixou, mas, no dia seguinte, ela deu uma escapada da escola e foi conversar comigo. Eu, sentado na beira da piscina, já pronto pra ir pro aeroporto, comecei a chorar na frente dela, e ela disse, por que você está chorando? Eu disse, estou chorando porque eu tenho muito medo de perder você, porque eu não vou ser uma pessoa feliz se eu não encontrar você na minha vida. Aí, ela ficou, imagina, 15 anos. Ela disse, o cara é psicopata, vai pendurar no meu pescoço, vai me agarrar, arrancar a minha roupa na beira da piscina, qualquer coisa. Aí, eu peguei e disse, dá pra acreditar nisso? Ela disse, eu vou tentar, mas é difícil. Eu digo, então tente. Depois disso, nos vimos três vezes e casamos. Então, essa história, só que essa história é mais longa, não vou ficar falando sobre isso. Mas o filme vai ser um musical contando a história de amor entre Cidemagal e Magali. Por isso é que o nome é meu sangue e ferro por você. Mas eu estou curioso, e o segredo de manter o casamento? É isso, é isso. Não, pra mim, não. É, pra mim foi isso. Pra mim foi uma cacetada. Tipo assim, bicho, vai, porque é isso aí. A tua vida vai ser em cima disso. Ela é uma pessoa que é amiga, que me ajuda. Foi minha empresária durante muitos anos. Agora, meu filho assumiu. Enfim, não sei, mas existe uma... E somos duas pessoas completamente diferentes. Em tudo. Você fica doido, você diz assim, Magali, senta aqui. Ela diz, não, não gosto de sentar nessa cadeira. Eu digo, pô, amor, deixa eu sentar, então eu sento. Magali, ele trouxe sanduíche. Ela diz, não gosto desse sanduíche. Eu gosto daquele outro. Eu digo, pô, então tá bom. Então depois a gente come aquele outro. Magali, vamos viajar. Odeio viajar de carro. Magali, vamos... É tipo assim. Aí o pessoal vai dizer, que mulher chata, né? Não, ela é como ela é. E eu a respeitei como ela é, e ela me respeita como eu sou até hoje. E a gente convive com aquela amizade pessoal. Diz, acabou o amor, virou amizade? Não. Então, o nosso amor já vinha com o kit completo. Era amor, amizade, respeito, parceria. Tava tudo. O kit tava completo, entendeu? E pra mim funcionou. E deu certo. Pra muita gente, às vezes, as pessoas não têm saco nem paciência de aguentar pra ver como é que o outro é. E lá abre mão antes, até de ser feliz. Mas comigo foi isso. Eu acho que dura por causa disso. Eu sou um cara que tô falando isso numa boa. Tô quarenta e poucos anos casado, já quarenta e dois anos. Eu, às vezes, minha mulher tá dormindo, os dois roncam, né? Ela também não vai gostar de dizer isso. Os dois roncam. E aí, eu não me incomodo. E aí, quando eu levanto, ela diz assim, eu ronquei. Eu disse, graças a Deus. Porque é sinal de você que tava respirando. O dia que eu não ouvi você respirando mais do meu lado, quem vai morrer sou eu. Entendeu? Tá nesse nível o amor de nós dois. Então, eu acho que o amor é muito importante. Amor é muito importante. Meus filhos estão... As duas filhas estão casadas agora. Uma é casada com o meu maestro, que é meu maestro há 26 anos. E ela casou com ele tem sete anos. É meu músico, meu grande amigo. Entendeu? É uma coisa de louco. E a história é parecida. A mesma diferença de idade. Tudo é muito parecido. E eu falo, gente, se não tiver o amor, você não aguenta meia dúzia de dias com uma pessoa do teu lado. Porque nós estamos cada vez nos sentindo mais egoístas, individualistas e tudo mais. É porque agora tá tão fácil encontrar tantas pessoas diferentes. Exatamente. Antigamente, pra ser anjado, uma namorada, era amiguinha do colégio. Ou você faz academia, encontrou alguém. Era difícil. Hoje em dia, você tem um aplicativo, você abre um cardápio de ser humano. Meu filho ficou 12 anos com a mesma namorada, até os 20 anos de idade. 12 anos, que era amiguinha exatamente de colégio. Mas é isso que eu digo. Você tem chance de conhecer muita gente diferente, você falou. Mas que com a experiência de vida, você vê que é muita gente igual. Não é muita gente diferente. Você vai viver com essas pessoas e vai encontrar os mesmos problemas ou outros problemas. Mas vai ter constantemente aquela diferença entre um ser humano e outro. E é isso que eu acho que as pessoas não estão muito com o saco pra se preparar pra fazer. Eu acho maravilhoso. Estar vivendo há 40 e tantos anos com a minha mulher e ter minha família embaixo da minha asa. E ter controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre mim, pelo menos em cima do palco. Eu acho isso muito bom. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. E o público ter um pouco de controle sobre a minha vida. Tchau, tchau.